Música Vocês hoje vieram aqui tentar resgatar os remédios, os medicamentos, é isso? Isso, nós vamos retirar do local aqueles medicamentos que são termolados, que estão armazenados em geladeiras e que a energia foi cortada. Não há uma segurança ainda para fazer toda uma transferência de todos os itens. E os demais itens, eles podem ficar nesse momento ali, estão acondicionados. Então, nesse momento, são esses medicamentos de geladeira, insulina, alguns hormônios, né, que são retirados por pacientes da rede e também pacientes de órgão judicial. A preocupação é porque a energia foi cortada, então as geladeiras estão desligadas, é isso? Isso, e a gente tem um tempo que esses medicamentos conseguem ficar nessa temperatura e também há um tempo em que a geladeira se mantém após o corte de energia. Então, nós precisamos retirar para conservá-los adequadamente e evitar a inutilização, a perda desses medicamentos. A estimativa de quanto você tem dentro, de quanto é médio? Olha, eu não tenho essa estimativa exata ainda, foi tudo muito correndo, muito rápido, né, mas nós temos três geladeiras que nós vamos deslasear. Por quantas pessoas, em média, dependem da farmácia municipal? Nós fazemos uma média de 175 atendimentos diários, então esse público hoje não teve como ser atendidos, mas amanhã eles podem ser atendidos na rede, né, nós temos outras 28 farmácias que estão abertas e farão esse atendimento às necessidades da população. São as farmácias nas UBSs, né? As farmácias das unidades básicas de saúde. Tá certo. Tchau, tchau.